A Milky Brinquedos traz pra você um lançamento tudo a ver! Ups, eu tô viajando! É nada a ver! Nossa, como você é linda! Nossa, adorei! Você aperta a barriguinha dela e ela fala as frases da Nina! Você conta piadas! Arrasou! E vem com seu inseparável companheiro Bob! É óbvio, né? Boneca da Nina, direto da TV para interagir com você! Tudo a ver! Um produto Milky Brinquedos! É óbvio, né?